E após sofrer ataque hacker chamado de Ranselware na sexta-feira, a Secretaria do Tesouro Nacional comunicou em conjunto com a B3 que o ataque não afetou a plataforma do Tesouro Direto e que as compras e vendas continuam sendo feitas normalmente. A Polícia Federal foi acionada na sexta-feira, está investigando o caso. Ranselware é um tipo de ataque cibernético que pode infectar um computador ou uma rede. E aí isso provoca o bloqueio do acesso ao sistema e também a pessoa pode criptografar os dados. Por isso que existe um risco que segundo a Secretaria do Tesouro Nacional não aconteceu.